Tá bom, tá? Tá bom? Tá. Mas come seu nhoque de polvo. Ah, mãe, tá bom. Esse polvo não é estipetante, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeçantei, né? Você tem a cabeça teide. Não tem cabeça. Isso aí é só as perninhas do polvo picada. E a cabeça teide tá no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim? Cortou. Por quê? Pra gente poder comer, senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas por quê? Pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. Ah, a carinha. Ninguém come também. Ninguém come galinha? É, é os animais. É? É. Mas vamos comer o nhoque. Come a batata, então. Só batata e só arroz. Tá. Nem o polvo é os animais. Tá bom. Todos esses são os animais. Pesce é os animais. Polvo é os animais. Cair é os animais. Paca é os animais. Pocô é os animais. Então, quando a gente come os animais, eles morrem. Ah, é. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé. É isso. Então, tá bom. Então, a gente não vai comer mais, não. Tá bom? Tá. Esses animais, sempre... Tem que cuidar deles. Não comer. Tá certo, meu filho. Então, come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá sonhando? Não tô chorando, não. Eu tô emocionada com você. Eu tô fazendo uma coisa lindo. Então, come. Não precisa comer o polvo, não, tá? Tá bom.